do Rio de Janeiro, Roberto Mota. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que achou das falas do presidente da república, o que é preciso considerar? Você acha que é possível ao mesmo tempo jogar muito pesado contra o crime organizado, mas humanizar o combate ao pequeno crime? Daniel, crime organizado é uma expressão fetiche, usada por quem não tem muita familiaridade com segurança pública, pra denominar assim como se fosse um mal maior que está por trás de tudo. Na verdade, o que aterroriza as nossas vidas é o crime desorganizado. Boa noite pra você, boa noite aos meus colegas, boa noite a nossa querida audiência. Quando me dizem que vão humanizar o combate aos pequenos delitos, eu penso comigo mesmo, coitada da pequena vítima. Na verdade, esse trem, o trem da humanização do combate ao crime no Brasil, ele já partiu há muito tempo. O tratamento do combate aos pequenos delitos, aos médios delitos e aos grandes delitos, já foi humanizado, suavizado, há muito tempo. Eu já expliquei aqui, todo brasileiro tem direito a cometer um furto, se você não tiver antecedentes criminais e for sem violência, nem processo vão abrir contra você. Eu já expliquei aqui, o Código Penal tem mil e cinquenta tipos de crime, esse é um trabalho de mestrado feito no bacharel de direito. São mil e cinquenta tipos de crimes, desses, apenas vinte e oito, dois três ponto seis por cento impõem ao juiz que efetivamente mande prender o réu, dizendo de outra forma, em noventa e sete por cento dos crimes do Código Penal, as penas são outras, que não prisão. Outra pergunta importante, quem decide se o crime é pequeno ou não? Olha, na minha opinião, deveria ser a vítima. Dizem que o roubo de celular é um pequeno delito quase insignificante. Depende companheiro, se o celular for necessário pra que você ganhe a sua vida, se você tiver comprado com o suor do seu rosto, ele for roubado e você não tiver condição de comprar outro, pra você isso é um grande crime. Aconteceu um caso muito curioso, alguns anos aqui no Rio de Janeiro, de uma jovem que foi assaltada, ela estava na praia, veio um garoto e roubou o celular dela. Essa essa ação foi flagrada numa fotografia que ficou na manchete de um jornal famoso aqui do Rio de Janeiro. E aí veio aquela aquele chororô, né? Que o rapaz era um pobre coitado, que não teve oportunidade na vida, que a jovem era uma burguesa, que não pra ela não ia fazer nenhuma falta o celular, só que a história se comprovou que era completamente diferente. Primeiro, a mãe do rapaz veio, era a mãe do rapaz que trabalhava como faxineira, disse, ele tem tudo o que precisa em casa, não tinha nenhum motivo pra roubar. Aí veio o rapaz e disse, eu roubei por prazer, por diversão, eu tava lá com a turma e a gente resolveu fazer isso. Por último, apareceu a vítima, que era uma auxiliar de escritório, que morava em Nilópolis, perto do lugar onde morava o rapaz que roubou o celular dela. E ela disse, paguei esse celular, a prestação ainda estou pagando, ele é muito necessário pra minha vida. E assim com a notícia, a gente desmonta essa fantasia perversa. Daqui a pouco a nossa produção, inclusive, vai colocar essa foto pra você concluir e complementar esse comentário, tá, Mota? Daqui a pouquinho, deixa eu só chamar o Cristiano Beraldo, pra terminar esse primeiro giro de análises. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Queria também pedir sua análise e avaliação sobre essas falas do presidente da república, dizendo que é preciso combater de forma muito firme o crime organizado, mas humanizar o combate ao pequeno crime, ao pequeno delito. Chegou a comparar inclusive o crime organizado a multinacionais e chegou até a nomeada a nome de grandes empresas como GM, Volks e Petrobras, que é preciso considerar nesse comentário do presidente da república, Beraldo. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Zé Maria, a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos pingos nos is. Caniato, ontem a gente falou um pouco sobre isso, essa questão do pequeno crime e eu lembrava que quando há grandes festas, e citava no meu comentário Rio de Janeiro, as autoridades acabam fechando os olhos para aqueles ambulantes que não estão registrados, para aquelas atividades que não estão em acordo com a lei, seja o guardador de carro que estorque o motorista para supostamente cuidar do carro dele, seja um guia de turismo que não tem cadastro no Ministério do Turismo e que está exercendo ilegalmente a atividade, isso tudo parece que não está acontecendo. Isso vai dando ao ambiente, e obviamente não é só o Rio de Janeiro, isso é uma característica do Brasil como um todo, um ambiente de que o pequeno delito ele é perdoável. E o pequeno delito, ele tem muito a ver com uma dinâmica social que foi criada e que não se combate a partir da humanização. Esse exemplo que o Mota citou, você resolve na escola, você resolve com educação, enquanto esse jovem ainda é recuperável, porque em muitos casos o pequeno delito se transforma no delito médio, se transforma no grande delito e essa pessoa está condenada ou a morrer num combate na prática do crime, ou então a viver a sua vida entrando e saindo do sistema carcerário brasileiro, que não recupera ninguém, a gente sabe disso. Tratar o pequeno delito como pequeno, como coisa de pobre coitado, é um erro imenso, que vai simplesmente alimentar esse sistema que nós temos de criminalidade crescente no Brasil. É realmente assustador a gente, apesar de todas as evidências, de todos os números que a gente conhece, da realidade do dia a dia que se vive no Brasil, não é que se ouve falar, se vive no Brasil, ainda tenhamos que ouvir de autoridade este tipo de discurso, sem nenhuma proposta de solução daquilo que poderia evitar que esses jovens entrassem no mundo do crime. E aí a gente tem que citar não apenas a educação, mas a gente tem que citar também a recuperação das áreas que hoje são tomadas pelo crime, tomadas pelas milícias, pelos traficantes e assim por diante, aonde a polícia e o poder público simplesmente não entram. A gente precisa lembrar que no Rio de Janeiro, usando o Rio de Janeiro de novo como exemplo, nós temos áreas na Ilha do Governador, aonde 90% das pessoas não pagam a conta de energia elétrica, mas há um sistema que impede a empresa fornecedora de energia elétrica de entrar lá para cortar o fornecimento. Esse sistema doente precisa acabar. Então não é humanizando, é combatendo, é dando perspectiva de progresso, de prosperidade ao jovem, para que ele enxergue o futuro, vendo que tem um caminho honesto e decente para cumprir, para conseguir realizar os seus sonhos, as suas expectativas, ao invés dessa realidade aonde o jovem se depara com muros, aonde quer que ele olhe, porque simplesmente o Estado falhou em corrigir problemas elementares para que possa colocar a sociedade brasileira numa perspectiva de progresso, de evolução. Em cima disso, Beraldo, daqui a pouco a gente vai trazer um destaque, inclusive, que trata de um novo negócio que foi criado pelo crime organizado, apostando no serviço de hotelaria para chefões do tráfico e do crime organizado, daqui a pouco aqui em Os Pingos nos diz. Agora você, José Maria Trindade, humanizar o combate ao pequeno crime e pequeno delito, mas há uma dissonância de interpretação aí, porque muitos especialistas em segurança pública defendem justamente o contrário, você não pode humanizar algo que poderia ser o primeiro degrau e uma carreira do crime, você precisa endurecer esse combate. De que lado você está, José Maria? É, eu acho que tem que desumanizar, não é humano você atacar a sociedade, não é humano você desobedecer as leis, não é humano você destruir a a lógica da vida, não tem que mostrar que é uma desumanização. Essa história que o Mota contou aí, é, parece um filme, parece um conto de Nelson Rodrigues, né? Seria um prato cheio pra ele quando fazer uma história dessa. É evidente que nem todos os casos são assim, né? Mas não faz a menor diferença. Eu nunca vi falar de delegado que prende alguém que pergunta o que que ele vai fazer com produto do roubo. Só que no Congresso Nacional é que inventaram essa história de pegar um político roubando e dizer, ah, mas é pra aplicar na campanha eleitoral, isso é gasto de campanha eleitoral, não é nada, roubo é roubo em qualquer lugar, né? E e tem que prender e e isso é o que é o principal, é a história da janela quebrada que já falamos aqui, é o de tolerância zero, né? Eh eh que funcionou e pegar os exemplos no mundo inteiro que funciona e eu não acredito nessa história de aumentar penas. Aí sempre que acontece um crime vem aqui para o Congresso Nacional, o equipe, vamos tornar crime de hondo, vamos eh aumentar as penas, dobrar as penas pra esse tipo de crime, não, tem é que dar a certeza da punição, mesmo que seja uma punição branda, pequena, mas a certeza da punição é que afasta o criminoso do crime, é claro que existe os os psicopatas que esses cometerão crime de qualquer maneira, presos, não presos, eles sempre cometeram crime, mas é uma uma porcentagem muito menor, então tem que ser a tolerância zero e tenha que desumanizar qualquer tipo de crime, crime é crime ou não. Abaixo o cafezinho e o casaco, né Zé Maria? Agora você, Roberto Mota, queria eh destacar uma fala do presidente da república dizendo que é preciso encontrar uma fórmula pra enfrentar a chamada indústria internacional do crime organizado. Agora Mota, isso passa obrigatoriamente pelo que? Ajuste na legislação, a gente tem que olhar pro poder judiciário, investimento em inteligência, combate no consumo de drogas, aquele consumo que a gente costuma acompanhar nas principais cidades do Brasil, nas praias, essa tentativa de normalizar a pessoa que fuma maconha e por aí vai? Tudo isso junto, Caniato, é o combate ao crime. Eu vou dar uma dica, né? Vamos assumir que essas pessoas realmente estão com boa vontade e interesse em combater o crime, organizado, desorganizado, seja lá o que for. Tem um livro aí que dizem que tem algumas ideias boas, chamado A Construção da Maldade. Opa, fui eu que escrevi. Nesse livro, eu junto, coloco no mesmo lugar uma série de dados, de fatos, de teorias que comprovadamente funcionam no combate ao crime. É o que a gente chama de policiamento ou segurança pública baseado em evidências. No centro disso tudo está uma tese que ganhou o prêmio Nobel de mil novecentos e oitenta e dois de economia. Veja, mil novecentos e oitenta e dois. Já era pra esse pessoal ter lido. É do economista Gary Becker que diz o seguinte, é chamada teoria econômica do crime. Ele diz que o criminoso é movido a incentivos e punições. Se os incentivos são muito altos e as punições são baixas, mais gente vai resolver cometer crime. Agora, quando você diz que vai humanizar o combate ao crime, como é que isso soa aos ouvidos de um bandido? De alguém que está pensando em cometer o crime? Pensem comigo, isso soa como um incentivo ou como uma punição? Ora, imagine você, você que está pensando em assaltar, em roubar, em fraudar, sei lá, qualquer coisa que seja considerada como um pequeno crime. Agora você vai receber um tratamento humanizado, companheiro. Será que você agora vai pensar duas vezes antes de cometer o crime? Ou será que agora é que você vai ser incentivado a cometer o crime? Não me parece que demora muito tempo pra gente chegar a uma conclusão.